Olá, Minuto Notícias está no ar. Câmara de Vereadores recebeu a visita da atual primeira princesa do Rio Grande do Sul, Thalita Lorenzetti, e da candidata a mini-miss Eloísa de Pelegrini. O Legislativo pôde conhecer um pouco mais sobre a jovem Thalita de 13 anos, que foi eleita a primeira princesa no concurso de beleza Miss Rio Grande do Sul Juvenil 2012, realizado em Torres. Junto de Thalita estava a candidata a mini-miss Rio Grande do Sul, Eloísa de Pelegrini, de 6 anos, que também estava acompanhada pela mãe. O concurso mini-miss acontecerá do dia 6 a 9 de setembro. O que é o dia 6 a 9 de setembro. Minuto Notícia fica por aqui. Acesse o site www.camaraerechim.rs.gov.br. Uma boa noite e até o próximo programa.